Se queres dançar, até vem bailar, até no dia que eu vá Vem passar uma noite louca, comigo vamos dançar Menina, fazer a festa até a noite acabar Vamos gozar sem parar, deixa-se currar a tua volta Toda a gente a olhar, bailar assim não 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 é normal É muito sensacional, vamos passar uma noite sensacional O DJ está com o tempo, toda a gente a curtir Da pista ninguém pode sair, bailar assim sem fugir Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar É se te pretende, mas continuo a dançar Vem, deve-te, vem, tô dançar Tá que louco, olha-te a mim, morte a mulher Te exige que eu vou lima, baby É todo o braço do ar, até a noite acabar É todo o braço do ar, a balançar Da esquerda para a direita, sempre a poupar É todo o braço do ar, a balançar Da esquerda para a direita, sempre a poupar Poupar, 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 poupar Até a noite acabar Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar Champagne está, o grupo ao compás, tudo Deve-te, o homem solta, toda a noite A noite vai dançar, até soar Sim, que linda, vais acabar comigo Uma noite de delírio, quero brincar contigo É surto ao corpo e como se eu pôs o teto De um sentido, a noite não quero acabar Por isso já dá, 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 dá Dá-me mais sentido, quero ficar Muita brincadeira, quero te dar Talvez o tempo é que eu quis separar Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar Se queres dançar, anda, vem bailar, até a noite acabar No de� bedeutet, deixa bien Já, já, já Tchau, já Tchau, já, já Tchau, já, já Tchau, já, já Tchau, já Tchau, já Tchau, já, já Se inscreva no canal